Rádio Crea Minas Notícia Parte da memória da engenharia em Minas Gerais vai ser recontada por meio de um espaço dedicado a abrigar o acervo do engenheiro Lourenço Baeta Neves. Primeiro presidente do Crea Minas, Baeta Neves é nome importante da engenharia nacional. A sala memorial instalada na sede do Conselho em Belo Horizonte será inaugurada às 10 horas da manhã do dia 10 de dezembro. O acervo conta com mais de 3 mil exemplares, entre livros, folhetos, documentos, plantas, planos de aula, fotografias. Em breve, todo este material também estará disponível digitalmente para trabalhos de pesquisa. A catalogação e a digitalização de todo o material doado pela família foram feitas em parceria com o Arquivo Público Mineiro. O assessor da presidência do Crea Minas e idealizador da sala, engenheiro mecânico e eletricista Ederson Bustamante, destaca o perfil inovador do mineiro. Ele foi um dos maiores engenheiros sanitaristas do Brasil ao longo da primeira metade do século XX. Em suas obras de saneamento, uma das suas grandes preocupações sociais, ele utilizava técnica e conhecimento que prolongaram a durabilidade das instalações até os dias atuais. O engenheiro Lourenço Baeta Neves nasceu em Ouro Preto em 1876, mas passou boa parte de sua vida em Belo Horizonte, onde faleceu em 1948. Para o presidente do Crea Minas, engenheiro civil Lúcio Borges, a sala vai ser um importante espaço para resgatar a história da engenharia no Estado. Baeta Neves foi uma figura muito potente que levou o nome de Minas para todo o Brasil. Ele foi um dos principais articuladores da criação do sistema Conféia Crea lá em 1933. Exaltar o seu nome é reconhecer a importância dos profissionais para o desenvolvimento do nosso país. Lourenço Baeta Neves foi um dos fundadores e professor da então Escola Livre de Engenharia de Belo Horizonte, que depois passou a fazer parte da UFMG. Ocupou ainda vários cargos públicos, foi prefeito da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas, e depois deputado federal. Como parlamentar, elaborou o Decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regulamentou as profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor, e que criou os CREAS do Brasil. Legenda Adriana Zanotto